A Bulgária fez a festa para comemorar algo inédito de sua seleção, a ida para as semifinais de um mundial. Uma classificação creditada à dupla Stolkov e Lechkov. Esta dupla não rima só no nome. A sintonia da tabela entre Stolkov e Lechkov construiu a maior zebra da Copa 94 até aqui e a torcida búlgara vibra. A façanha é grande, a Alemanha fora da Copa e a Bulgária da dupla indomável segue em frente. Os búlgaros não se aguentam de contentamento. Eles não acreditavam no que aconteceu. Era repórter da TV búlgara, o técnico Dmitry Penev e o atacante Lechkov que não escondiam a vibração. Não precisa nem de tradução para constatar isso. E o companheiro de Romário no Barcelona quer mesmo ganhar a aposta que fez com o atacante brasileiro. Nós apostamos que o Brasil, chegando à final, ele me daria 10 mil dólares. E se não acontecesse, eu daria a ele. Stolkov quer ser campeão mundial. Mais um passo foi dado. Adeus, Alemanha. Que venha usar o Brasil. 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 O que é isso?